Um dos maiores problemas para os eleitores rurais nas eleições europeias é o futuro da política agrícola comum. A Comissão propôs um corte significativo nos gastos agrícolas e o uso de recursos financeiros escassos para enfrentar novos desafios. Mas o setor agrícola da União Europeia também tem de enfrentar um novo problema, uma força de trabalho envelhecida. Em 2016, apenas 11% dos gestores agrícolas da União Europeia tinham menos de 40 anos. A Comissão tornou prioritário aumentar este número, mas ainda restam dúvidas sobre como o fazer. Aqui na Áustria existe a maior proporção desses jovens agricultores, são 22,2%. Georg tem 29 anos, a família dele trabalha esta terra há oito gerações. Ele e a esposa, Júlia, pensam que apesar dos desafios, a agricultura é uma ótima vida. É o trabalho mais maravilhoso que posso imaginar, aprende-se com a geração mais velha. Trabalha-se o tempo todo, desde o início da manhã até à noite, mas estamos sempre em casa com a família, e essa é a parte bonita disto. O que acham das políticas agrícolas da União Europeia? Isso é complicado de responder. Claro que toda agricultura industrializada é do ponto de vista da agricultura biológica para ser vista com um olhar crítico. Cada agricultor tem de seguir o seu caminho e tem de decidir em que direção quer ir. Nós decidimos que queremos estar a um nível pequeno e vender diretamente para os consumidores. Há um ano que a nossa quinta tem a certificação Demeter, e eu gosto do princípio de que uma quinta é o seu próprio organismo, produzindo por si mesma com a menor influência possível de fora. Desta forma, o atual desenvolvimento das políticas da União Europeia para uma agricultura mais ecológica avança na nossa direção. Mas as grandes explorações agrícolas são um tema sensível para discutir. Há vantagens e inconvenientes na União Europeia, mas acho que as vantagens prevalecem. É difícil ter as mesmas políticas para toda a União Europeia. Na Áustria ainda existem muitas quintas pequenas. É importante não perder de vista os nossos objetivos principais. Um pouco mais adiante, na próxima vila, Martin Alram, de 50 anos, deixou o emprego na cidade há 25 anos para assumir a quinta dos avós. Martin não está arrependido da decisão e acha que outros podem seguir o seu exemplo para ser um agricultor moderno, mas considera que as políticas agrícolas da União Europeia precisam de mudar. Penso que as ajudas na União Europeia, que têm como base o aproveitamento dos campos, não estão certas. Porque promovem a agricultura intensiva e de grandes propriedades. Promovem a indústria agrícola. Mas o que a natureza e a agricultura precisam, no meu ponto de vista, é a de um regresso à forma como se fazia antes. Seríamos muito melhores no apoio à natureza e não precisaríamos de muitos pesticidas se tivéssemos explorações menores. Se após as eleições a União Europeia não descobrir como atrair mais jovens para os campos, pode haver sérios riscos para a segurança alimentar no futuro. Obrigado.